Quando uma Conferência das Nações Unidas é convocada, como a Rio mais 20, ela é convocada com o acordo de todos os países membros da ONU. Ou seja, uma conferência, um país não pode decidir, ah, o Brasil, de vez em quando a gente vê, ah, o Brasil convocou a Rio mais 20. A Rio mais 20 foi convocada por todos os países membros das Nações Unidas através da Assembleia Geral da ONU. Agora, para que isso aconteça, os países também têm que ter um acordo sobre o que vai ser essa conferência. Então, essa conferência, primeiro título, o título não é particularmente original, porque é a Conferência das Nações Unidas sobre o Desenvolvimento Sustentável. Conforme agora vocês lembram, a de Estocolmo era sobre desenvolvimento, era sobre meio ambiente humano. A Conferência do Rio, em 92, foi a Conferência sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento. O Joanesburgo foi a Cúpula do Desenvolvimento Sustentável. E agora nós temos a Conferência das Nações Unidas sobre o Desenvolvimento Sustentável. Ou seja, o título, que não é original, mas o título, na realidade, já é uma coisa de forte impacto político. Qual é? É de que desenvolvimento sustentável é a formulação que continua e que, portanto, vai ser fortalecido. Então, as Nações Unidas decidiram a convocação da conferência, decidiram o título da conferência, isso tudo, todos os países juntos, e decidiram a agenda da conferência também, que isso também é aprovado pelos países membros. Então, quais são os dois grandes temas da conferência do Rio, do Rio mais 20, de acordo com a decisão das Nações Unidas? É que seria a economia verde no contexto do desenvolvimento sustentável e da erradicação da pobreza. E o outro tema é a questão da governança internacional para o desenvolvimento sustentável. Ou seja, os dois temas têm desenvolvimento sustentável no título. Ao terem desenvolvimento sustentável no título, não só da conferência, mas dos dois temas, isso quer dizer que a conferência não é uma conferência sobre meio ambiente, é uma conferência sobre meio ambiente, sobre economia, sobre o social. Ou seja, são os três pilares do desenvolvimento sustentável. Então, todos os indicações é de que essa conferência, de acordo com o que os países membros da ONU decidiram, é uma conferência sobre o desenvolvimento sustentável e os seus três pilares, o pilar ambiental, o pilar econômico e o pilar social. Então, não adianta achar que a Rio Mais 20 é uma conferência ambiental. Ela tem uma dimensão ambiental essencial, porque a origem dessas conferências é uma discussão ambiental. Mas a evolução da discussão do tema e do tratamento do tema nas Nações Unidas levou a que se tratasse o tema ambiental dentro do contexto social e econômico. Então, esses dois temas bem definidos parecem relativamente limitados, mas, evidentemente, ajudam a dar um certo foco na conferência. Como é que, no entanto, essas coisas evoluem? Então, os países decidem esses temas, os países aprovam a realização da conferência, que os países depois aprovaram a proposta do Brasil de realizar essa conferência no Rio, porque foi o Brasil que se ofereceu para sediar essa conferência no Rio. E, ao se realizar no Rio, ela também tem uma marca muito grande de ambição. Por quê? Porque ela está associada a uma conferência que muitos consideram tenha sido a conferência das Nações Unidas mais marcante, mais bem-sucedida, que foi a Rio 92. Pelos motivos, vocês sabem, a quantidade de documentos que foram aprovados, as convenções, etc. Então, esses temas, um é um tema de substância, um tema de como é que nós vamos definir, explicar, fortalecer o combate, a erradicação da pobreza e o desenvolvimento sustentável, através desse conceito novo que é a economia verde. O que há de novo nessa agenda é o conceito de economia verde. E o outro tema é um tema mais de estrutura das Nações Unidas, de como é que você vai lidar com essa questão. Então, o primeiro tema, portanto, de substância, causa ainda, e é o processo negociador da Rio+, tem revelado isso, uma certa dificuldade de haver um consenso sobre o que seria a economia verde no contexto do desenvolvimento sustentável e da erradicação da pobreza. Mas esse é o tema da conferência. Então, por mais que possam, alguns países possam não gostar, a realidade é que esses mesmos países aprovaram esse título, aprovaram esse tema. O outro tema, que é o da estrutura da governança internacional, aborda o quê? Aborda a questão da Comissão de Desenvolvimento Sustentável, que foi criada no Rio em 92 e que é considerada não efetiva, que era suposta coordenar a dimensão econômica, ambiental e social no âmbito das Nações Unidas, e que não conseguiu fazer da maneira como deveria, como se esperava que fizesse. E aborda também a questão de fortalecer os três pilares. Um deles, o pilar ambiental. Nós estamos tratando da governança e do desenvolvimento sustentável, portanto, é uma governança do desenvolvimento sustentável e dos três pilares, dentro das Nações Unidas. Então, o pilar ambiental é um tema que alguns países vêm levantando, que tem que ser abordado, ou seja, o fortalecimento do pilar ambiental. Outros acham que tem que fortalecer o pilar social, outros acham que tem que fortalecer o pilar econômico. Então, o que os temas da conferência permitem, como vocês veem, é justamente criar uma estrutura que funcione melhor para o futuro. Então, quando eu digo que a Rio mais 20, olhando para o futuro, é muito nesse sentido. que a Rio mais 20 vai ser, essencialmente, uma conferência que vai utilizar o Conselho de Desenvolvimento Sustentável e projetá-lo, abrir portas para que esse conceito possa servir como, digamos, um paradigma para as próximas décadas. Aproveitando o que já se fez e assegurando que nós vamos ter uma abordagem que permita esse progresso para o futuro. Aproveitando o Conselho de Desenvolvimento Sustentável